É aí que entra a reabilitação, tipo, o animal fica muito tempo lá, ou chega filhote, é que assim, mamífero é complicado. Você reabilitar um mamífero que chegou filhote, e não é que você criou desde filhote, é muito complicado. Porque assim, não vou dizer que nem a pessoa, ah, então se eu for, eu vou no mato, cato um filhote de onça, eu vou criar ele, ele vai virar um gato. Não, jamais. Não é assim que a gente não pode fazer isso, que é bom. Exatamente. Porque ele fica, a gente chama, né, um animal manso, é diferente do animal dócil. Porque o animal manso é aquele que ele não tem medo de pessoas. E é esse o animal que acontece acidente em cativeiro. Porque a pessoa, ah, eu cuido desse bicho aqui há seis anos, ele conhece, ele me conhece, ele sabe quem eu sou, ele gosta de mim. Aí que dá o ruim. Baixa a guarda um pouquinho, né, vira as costas e tremei. Porque é um estalo, assim, que dá no bicho que ele volta pro estado selvagem e se você tiver perto, você vai... Você vai conhecer o estado selvagem. É, eu tomei um carreirão de um tamanduá bandeira uma vez. Porra! E o tamanduá bandeira é um bicho perigoso. Sim! Mata onça, né? Um bicho que pega uma onça. Como é que é essa história aí? É, que é um tamanduá que eu criei desde filhote. Ó, a mesma coisa. Criei desde filhote, né, pegava o bicho no colo, andava com ele nas costas, dava mamadeira. Ela cresceu, ficou adulta, foi pro recinto e eu tratava dela. Mas também, né, pô, a Raia eu conheço. Eu cuido dela, né, ela deita no meu colo e tal. Beleza. Um dia eu fui entrar no recinto, ela ficava sempre esperando na porta, né, que ela queria... Ela era adulta, mas ela tinha comportamento de filhote, ela queria subir. Aí, ela tava na porta, só que na hora que eu fui fechar a porta do recinto pra limpar, acabou repuxando uns pelinhos do rabo dela. Aí foi esse clique aí, ela virou pra mim e já levantou com os braços abertos já. Nossa! Ela na... A porta, ela, eu. Uma ordem de fatores, assim. A porta... Meu Deus! Eu não conseguia nem sair, meu. Na hora que eu vi que o bicho ficou quase da minha altura, com os braços abertos, eu falei, pô, eu morri? Eu morri? Já era. Vou ser perfurado, pelo menos. É, eu vou perder uma mão, sei lá o que vai acontecer. Aí, nisso, eu tentei, tipo, manter ela longe com a vassoura, só que, pô, a vassoura pra segurar um tamanduá-bandeira não é nada. Uma espécie de tamanduá que tem, né? Exatamente. E eu saí correndo dentro do recinto. E ela galopando atrás de mim. É que a sorte é que o tamanduá-bandeira não é um bicho que corre tanto assim, né? Ainda mais em... Tipo, eu não parava em linha reta, porque eles conseguem correr mais em linha reta. Então, eu dei uma volta assim, saí e fechei a porta. Aí, ela parou assim na porta, ficou... Aí, depois, acho que abaixou os ânimos e ela quis ficar tranquila de novo. Só que eu falei, o quê? Nunca mais! Porque é esse bicho que dá acidente. Eu vacilei, quase sofri um acidente, mas foi só essa vez também. Eu nunca mais, que nem... Tem o Lobo Guará também, que eu cuido dele e cuido, né? Eu não sou mais tratador e tal, mas eu tô lá com ele desde que ele tinha 10 dias de idade. Mas eu não entro com ele nem a pau. Porque se der um clique desse também, aí... Se o bicho vier pra cima, né? Mas aí, você não tem uma roupa especial, alguma coisa, às vezes, pra manter ele afastado? É, a gente tem, né, as galochas que o pessoal usa e quando é ave, é mais... Óculos de proteção, né? Só que, então, não precisaria, porque no caso, não é pra se entrar com um animal desse sozinho. Eu que fazia errado. Ah, entendi. Eu entro, mas não, essa aqui é mansa, eu cuido. Ficar prendendo no cambiamento. E cambiamento, não sei se o pessoal tá familiarizado com esse termo, que é uma gaiolinha, não, né? É um recintinho menor dentro do recinto. Que, ah, eu vou entrar no recinto. Eu não vou entrar junto com a onça. Então, eu prendo a onça no cambiamento, chamo ela pra lá com comida, com alguma coisa, limpo, fecho ela lá dentro, limpo o recinto, quando eu saio, eu solto. E aí, eu poderia ter feito isso, então, falando, ah, poderia. Fiz? Não. Me ferrei? Quase. Mas depois, eu comecei a fazer. É bom quando a gente aprende sem precisar se dar mal, né? Sim. Tem vezes que não. Tem vezes que precisa. Mas, quando a gente não precisa, a gente tem que agradecer. Sim, não, não. Foi... Caraca. Um dia que eu falei, eu falei até com a amiga minha lá do setor, eu falei, ó, se for fazer alguma coisa com ela lá, não abusa não, porque eu quase me lasquei. É, tá mandando ela que ia te abraçar, que ia te levar pro inferno. Já dizia a letra. Exatamente. Caraca, meu. Mas, é assim, você conhece o bicho também, só que não pode dar bobeira, porque a gente acaba esquecendo, né? Que nem você falou, é subestima o animal, né? Pode ser o bicho manso que for, ainda é um animal selvagem, ainda é um animal silvestre. A gente não pode vacilar com ele. Nunca vai ser um animal doméstico. É que nem, ah, mas eu crio desde pequeno, mas, pô, cachorro é domesticado há mais de 10 mil anos. Exato. Não vai ser você pegar um lobo e criar ele na coleira, que ele vai virar um cachorro. E ainda dá merda com os cachorros, né? Que a galera não cuida direito. Isso que eu ia falar, eu... Tem acidente com gato e cachorro, imagina com um bicho selvagem, assim. Caramba, meu. Quem é aqueles vídeos que você vê, né? Ah, leão de estimação ataca a pessoa. Falou, pra começar, que ser um leão não é de estimação. Ele tá em cativeiro, mas ele não é de estimação, porque é um leão. Exatamente. Mas aí tem, né, que...